Preso, suspeito de assalto à joalheria em hipermercado que fica na rodovia Dom Pedro I. Brasil é o quinto país do mundo com mais acidentes de trânsito. Em Campinas, campanha Maio Amarelo quer conscientizar a população sobre os riscos na direção. Lei da perturbação do sossego vai ficar mais rígida em Campinas. E no esporte, com o time reserva, Ponte Preta enfrenta daqui a pouco o Motoclube pela Copa do Brasil. O Bande Cidade começa agora. Boa noite. Policiais da DIG e a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas esclareceram um roubo a uma joalheria no mês passado. A loja fica dentro de um hipermercado, às margens da rodovia Dom Pedro I. Um homem foi preso. As câmeras de vigilância da joalheria flagraram a ação. Três criminosos participaram do roubo. Um assaltante fica do lado de fora. Dois deles entram e rendem as funcionárias. As mulheres são ameaçadas pela dupla e obrigadas a entregar os relógios expostos na vitrine. A ação dura pouco tempo. Na saída, o criminoso mostra uma arma para intimidar o segurança do hipermercado. O homem que aparece de camisa listrada nas imagens foi identificado pela polícia civil como Alessandro Santana, de 24 anos. Ele foi preso nesta quinta-feira na casa onde mora, no Jardim Satélite Iris. Conseguimos, através de um trabalho de inteligência e também de investigação, identificar um dos autores até o momento. O assalto aconteceu no dia 8 de abril. A joalheria fica dentro de um hipermercado, às margens da rodovia Dom Pedro I. A polícia trabalha agora para identificar os outros criminosos. Já Alessandro deve ficar preso até o julgamento. Estamos submetendo à justiça o caso para que seja prorrogada a análise da prorrogação dessa prisão ou da decretação da prisão preventiva desse indivíduo. Bom, se você tiver mais informações sobre os outros suspeitos, pode dividir essas informações com a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, pelo telefone 3232-8758. Foi uma madrugada de diversos ataques a caminhões aqui na região. Em menos de 12 horas, três crimes. A primeira ocorrência é na rodovia Anhanguera. Um caminhoneiro que parou para verificar um problema no veículo foi abordado por dois homens armados. Eles abandonaram a carroceria, que estava vazia, mas levaram o cavalo à parte da frente do veículo. O condutor ficou nas mãos dos bandidos por cerca de cinco horas. No segundo caso, na rodovia Castelo Branco, próximo à Sorocaba, um caminhão carregado com álcool foi parado por um bandido que fingia querer uma carona. O motorista foi obrigado a vir até Campinas e depois de quatro horas foi libertado. Já o último ataque aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. Uma carga de óculos avaliada em 405 mil reais, que seria levada para Jundiaí. Foi roubada por três homens armados e encapuzados no retorno, que fica na altura do Jardim Sigrist. A vítima foi vendada, aliás, pelos bandidos, enquanto eles colocavam a carga em outro veículo. Nos três casos, até agora, ninguém foi preso. Os funcionários da Fundação Casa iniciaram hoje uma greve em todo o estado de São Paulo. Em Campinas, houve mobilização na unidade do Jardim São Vicente. A categoria pede aumento salarial de 28%, além de melhores condições de trabalho, contratação de mais funcionários e mudanças na escala de serviço. Segundo o sindicato, enquanto os funcionários estiverem em greve, apenas serviços básicos devem ser mantidos. A assessoria da Fundação Casa informou que as reivindicações estão sendo analisadas pelo governo estadual. Dois jovens foram detidos hoje de madrugada em Valinhos, depois de terem pichado um estabelecimento comercial no centro da cidade. A dupla portava uma garrafa de tinta e um pincel, quando foi flagrada pela Guarda Municipal. Os dois rapazes, que têm 18 anos, foram levados para a delegacia. O carro foi apreendido pela Guarda Municipal de Campinas na noite desta quarta-feira, no Jardim São Marcos, com base na Lei do Pancadão. O volume foi aferido pelos agentes em 86 decibéis, praticamente o dobro do limite para o horário noturno, que é de 45. O carro foi recolhido e o motorista multado em cerca de R$ 1.400. Quem usa ônibus em Santa Bárbara do Oeste deve preparar o bolso. A partir da meia-noite de hoje, a tarifa do transporte urbano vai subir de R$ 2,70 para R$ 3,30. O valor é inferior ao pedido pela concessionária. A prefeitura informou que a empresa se comprometeu a adequar linhas e itinerários e reforçar alguns atendimentos já nos próximos dias. É o mínimo que precisa fazer com um valor tão elevado da tarifa. E a seguir, Maio Amarelo quer conscientizar sobre os altos índices de acidentes de trânsito no país. Música